E aí galerinha, fazendo uma vinda aqui do Free Fire no meu canal, Michael Douglas do 13. Se inscreva no canal, aperta no sininho e deixe seu like, vai acompanhando todos os vídeos que a gente faz aí. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. E aí 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 Tchau. 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 Tchau.